Ei meus queridos inscritos e novos visitantes do meu canal, no vídeo de hoje vou mostrar alguns experimentos incríveis, será épico, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Este vídeo com certeza merece um like. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.